Com baseado de vento na mão, ela joga, você tá pra cima e pra baixo Com baseado de vento na mão, ela joga, você tá pra cima e pra baixo Esse é o DJ Nego da Zota O mais diferenciado dos bairros Anderão do bom Aconte, 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 DJ tá bom Caralho, vai pirar Que os agudos te levantam Vamos baseado de vento na mão Que os agudos te levantam Vamos baseado de vento na mão Que os agudos te levantam Vamos baseado de vento na mão Que os agudos te levantam Vamos baseado de vento na mão Giladinho, onde quatro, Giladinho, onde quatro Os amigos aqui da alta, bate porra, 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 bate Esse é o Dj nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Mandelão do bom, acolh, 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 DJ tá bom, caralho, vai pirata Que os acolhão de lá tá o asa, vou baseado de ventilado De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Os amigos aqui da alta vão te empurrar, porra, 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 porra